Tive como gravar um vídeo pra vocês, porque foi muito rápido, tudo muito rápido. Eu cheguei ontem aqui, já tô indo embora hoje, não foi nem 24 horas eu vim pra um evento. Eu vim pra um evento e eu saí ontem de 11 horas da manhã e já tô indo pra casa. Acho que menos de 24 horas, foi muito rápido. Então eu não tive tempo de gravar vlog, não tive tempo de fazer absolutamente nada. Mas o vídeo que eu prometi, eu vou tentar pelo menos gravar onde eu tô na rodoviária, gente, de uma pessoa. Eu gostei muito daqui, já fazia 10 anos que eu não vim aqui, a gente é uma pessoa. E eu achei assim, pelo menos pelas 24 horas que eu passei aqui, não posso dar um parecer, mas eu achei a cidade muito mais limpa do que Natal. Então provavelmente não vai ser a primeira, não vai ser a última vez que eu venho aqui e demore muitos anos pra chegar. Pra deixar de vir aqui, pra fazer mais ou menos uns 10 anos. Enfim, daqui a pouco eu volto pra falar mais. Eu tô na rodoviária. Tá previsto pra sair de 11h30 e são 2 a 3 horas de viagem, tá bom? Então, gente, a rodoviária aqui parece mais uma feira. Uma feira mesmo é muito grande, tem bastante lojas, tem variedades. Eu sentei aqui do lado de um lugar que fica mais próximo ao sanitário, né? O toalete. E também... Onde eu poderia ficar sozinha pra fazer esse vlog e continuar. Mas já chegou gente e fica difícil, sabe? Gravar assim. Mas eu vou arrumar um outro lugar pra mim sentar, pra mim gravar pra vocês. E eu vou aproveitar e mostrar um pouquinho daqui pra vocês, tá bom? Tchau. 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 Então, gente, é isso que eu queria falar pra vocês, passar pra vocês. que vivam mais, deixem um pouco as redes sociais, vivam pra família, procurem fazer coisas que não absorvam tanta negatividade na vida de vocês, que não absorvam tanta coisa ruim. Porque eu acho que isso é importante pra vocês. E foi isso que eu reflexionei ontem, quando eu vinha pra João Pessoa. Quem sabe hoje, quando eu voltar pra Natal, eu não tenho outra reflexão. Eu vinha olhando a natureza, vinha vendo cada lugar bonito, assim, na estrada. Pois é. Pois é, gente. Então, se a gente não tivesse internet hoje em dia, seria diferente. Ninguém ia querer sair do Brasil, porque eu não ia saber como era lá fora. Então, as pessoas teriam que ficar aqui. E também a violência. Você não ia ver tanta maldade, tanta violência, porque as mídias, a internet não iria mostrar nada disso pra vocês. Esse é meu pensamento. Oi, gente. Então, eu queria encerrar o vlog aqui, tá? Não deu tempo de eu encerrar o vlog. Porque é onde eu estava, tinha muita gente e eu não consegui terminar, né? Eu gravei aquela, na rodoviária, aquele pedaço pra vocês. E no final eu entrei dentro do ônibus e acabei adormecendo, gente. É. Pois é. E só vim acordar quando eu estava, mais ou menos, numa cidade aqui que se chama Goianinha, que é próximo à pipa. Então, eu já fui acordar e, enfim, não deu tempo de terminar o vlog e mostrar um pouco pra vocês de onde eu estava. Mas aqui, eu fico por aqui. Eu termino esse vlog aqui pra vocês com um beijo, tá? Foi muito bom estar um pouquinho aqui com vocês. Mesmo que eu não tenha mostrado nada, mas pelo menos eu liguei a câmera, conversei com vocês, bati um papo daqueles 10, né? Falei um pouco do que eu acho, do que eu penso. E em breve eu vou mostrar pra vocês. Vou vir com vlogs bem poderosos, tá bom? Um beijo e vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!